Isso, dê um direto. Isso, muito bom. Sinta o peso do seu corpo agora e... Um de esquerda. Levante o joelho esquerdo. Tudo bem, muito bom. Chute pro lado. Depois que se recuperar o equilíbrio, dê outro golpe. Esta sequência de ação tem que estar toda conectada e assim. Desse jeito. Tudo bem, vai lá. Um, dois, três. Ataque. Isso. Ataca de novo. Chute. Muito bem. Chute. É isso. Agora. Isso, muito bom. A outra perna. Isso, muito bom. Você está ficando bom, Douglas. Vamos lá agora. Tudo bem. Eu quero testar a sua força completa agora. Isso. Ai, minha barriga. Tudo bem. Valeu, obrigado. Mandou bem. Ótimo, ótimo.